O bonito, querido para a boca, se veja em Tito, Alta-de-a-de-a-de-sito, para viver sem ela, Como é que eu vou fazer, como vai ser? Té-o, 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 Já nos comemos, já nos comemos, já nos comemos. O que é que estás a ver? Sangria. Estás bem? Estou sempre bem. A pessoa não está bem, quem nunca está bem? A galera está no fundo inteiro.